Música 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 Tá queimando o culo, queimando o culo, queimando o culo, queimando o culo demais Aqui no prazo é desistir, não vou gostar, não vou gostar E manda lá, só o que diria de ser Te amo, te amo, te amo É para não se olhar, se dá em mim Na saudade que está Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Música